Bom dia, daremos início à primeira sessão pública extraordinária de distribuição de processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0033.50.2023.18, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela Copel, geração e transmissão S.A., CopelGT, com vistas à retificação da metodologia dos parâmetros utilizados no cálculo para processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia existente para os contratos repactuados pelo despacho 1395-2019. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500.0033.52.2023.15, pedido de medida cautelar, protocolado pela Vensolbras e Renobras, geração de energia LTDA, com vistas à manutenção de validade do parecer de acesso relatório DTA-2022-PA0128-R1, referente às centrais de geradoras fotovoltaicas Chateau Forte, 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos diretores relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a primeira sessão pública extraordinária de distribuições de processos 2023. Muito obrigado, muito bom dia e bom final de semana. Cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.